É porque tu vai se apresentar, tu tá ficando nervoso? Eu fico com dor de barriga, sabia? Toda vez que eu vou apresentar Alivia dor de barriga Alivia? Que ruim! O que significa palhaço? Palhaço é tipo palhaço O que significa? Bom, eu sempre soube o que significava palhaço, não é? Palhaço, quem não sabe? Palhaço é aquele que ama a humanidade Que se abre o canal diante do público Choga sua estupidez pessoal Ofrenda ela pra conseguir a risada e a alegria do público E se convirte num espelho que lembra as pessoas do povo Que a gente está feita de uma matéria Que permite conseguir tudo no mundo, todo no universo E pra você, o que significa palhaço? Que são? Que são? Que são? Que são? Eu sempre, as se enviou, Escolar e achar O que é que, a gente está mefrida Pois são? É? Boa noite. A gente está feita de alegria. A de três, alegria. Uma, duas, três. Alegría! A gente está feita de alegria. 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 A gente está feita de alegria.